Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo e galera novamente estamos aqui para falar de um assunto que vocês amam tanto no canal que é The Witcher 3, né? Eu sei que vocês gostam bastante, eu também e pelo título do vídeo eu não preciso nem dizer que este vídeo aqui vai conter spoilers de um dos finais do jogo, então se você não zerou The Witcher 3 ou se você zerou uma vez e não chegou nesse final, cara, por favor feche o vídeo agora para você não ter spoilers da história, beleza? Então recado dado, vamos lá para o assunto do vídeo que é, será que realmente a Ciri morreu no final ruim de The Witcher 3? Será que realmente isso aconteceu? Eu vou explicar para vocês a minha opinião e eu já peço antecipadamente que vocês tenham respeito aqui no campo dos comentários, pois eu notei que nos últimos vídeos que eu lancei, algumas pessoas estão brigando por terem opiniões diferentes, então galera, vamos ter respeito e paciência com a opinião alheia, com a opinião do próximo, se o cara tem uma opinião diferente da sua, isso não indica que a opinião dele é errada e a sua é a certa, beleza? Então se você viu alguma coisa diferente, argumenta, conversa, mas sempre com a máxima educação possível, eu peço isso para vocês de coração, certo? Então dado mais um recado, vamos aí para o assunto do vídeo, então se você não jogou esse final de The Witcher 3, você provavelmente não sabe e eu vou explicar para vocês brevemente o que aconteceu aí. Bom, nesse final ruim de The Witcher 3, a Ciri acaba indo lá para o sacrifício contra a geada branca e ela acaba meio que morrendo entre aspas e aí o Geralt ele vai atrás da Moira, pois a Moira está com o colar da Ciri, com o colar da escola do lobo da Ciri e ele acaba matando a Moira e ele realmente encontra o colar lá na casa da Moira e depois ele acaba meio que sentando na cama, ficando desolado com o colar na mão e as pessoas até falam que o Geralt morre nesse final, que ele acabaria aceitando aqueles afogadores ali para matar ele e eu já discordo totalmente tanto da parte que a Ciri morreu quanto da parte que o Geralt morreu, por quê? Porque no final, depois que tem toda a cutscene, Dandelion diz no final e quanto a Ciri é difícil dizer, não sabemos, depois que ela acabou desaparecendo não tivemos mais notícias, então isso é o que o Dandelion fala e o pessoal, a maioria das pessoas acredita que a Ciri acabou morrendo e até dizem que The Witcher 4 não será com a Ciri por conta desse final e esse realmente é o motivo pelo qual eu acredito que a Ciri está viva mesmo nesse aqui, nesse final aqui, para mim ela continua viva porque eu acredito que ela vai ser aí a protagonista de The Witcher 4, não tem muitos motivos pelo qual a gente fala, não, ela por uma brecha na cutscene, não, não, porque isso aqui aconteceu na cutscene e ela está viva, não cara, realmente por isso eu não tenho como dizer, mas pelo fato dela ter sido uma personagem tão bem explorada em The Witcher 3 e ela ter o potencial de assumir o protagonismo em The Witcher 4, eu duvido que a Ciri morreu naquele final ali, eles podem muito bem começar um jogo de The Witcher 4 simulando o seu save de The Witcher 3 e aí de acordo com o seu final né, seja a Ciri virando uma bruxa ou ela voltando lá para o Emir ou ela nesse final supostamente morta, inicie o jogo ali, caso seja esse final, ela reaparecendo no momento inesperado para o Geralt, alguma coisa nesse formato né, ela voltando e tal, até o primeiro arco do jogo poderia explicar isso né, como que ela sobreviveu, onde ela estava e tal, então eu acho que realmente a Ciri não morreu neste final ruim de The Witcher 3, eu acho que eles fizeram isso de propósito, lançaram esse final né, porque não saberiam muito bem como seria a recepção do público perante ao personagem e a gente sabe que muitas pessoas adoram e amam a Ciri né, então é um personagem que teve aí um carisma relativamente bom né, em recepção às pessoas, o pessoal gosta bastante dela, então eu acredito que a Ciri jogou esse final como aí uma carta na manga né, caso ela, o pessoal goste, a gente pode pôr em The Witcher 4 e explicar de uma forma diferente o motivo pelo qual ela viveu, isso aí até seria um arco bacana para o início do jogo, acho que seria um início legal, explicando muito bem como que ela ficou viva. Então resumidamente galera, pra mim a Ciri não morreu, eu não concordo com as teorias e com as teorias que o pessoal diz né, concordo com a opinião da galera que acha que ela morreu, beleza, você tem a sua opinião, mas a minha opinião cara, é que realmente a Ciri não morreu, ela está muito vivaça nesse final aqui e eu tenho certeza cara, posso falar por mais que eu não queira, eu realmente não quero que ela seja protagonista de The Witcher 4 e eu tenho mais que a certeza que ela vai acabar sendo essa protagonista de The Witcher 4 pelo fato da aceitação dela ter sido bastante, bastante positiva quanto ao público né, mas galera então é isso, essa é a minha opinião, realmente como eu falei pra vocês, não tem um motivo específico de você analisar a cutscene em si e falar putz aqui tem uma brecha que eu acho que ela vai estar viva, não cara, realmente não tem, como eu disse, eu acredito nesse motivo por eu achar que ela vai ser a protagonista, a futura protagonista da franquia, quem sabe ter uma trilogia dela, ou enfim um jogo só e que vai ser a continuação de The Witcher 3, eu acho que isso vai ser inevitável e como eu disse no vídeo dela né, que eu falei os motivos pelo qual ela deve ser a protagonista é que eles vão criar essa relação né, vão deixar o Geralt como um personagem mais paterno, mais orientador da Ciri enquanto ela vai ser a personagem principal, vai ser meio que Vezemir e Geralt, mas agora vai ser Geralt e Ciri, eu acredito muito que isso vai acontecer no futuro da franquia e a outra teoria que o Geralt morreu lá esperando né, a morte desolado, cara pra mim isso aí não bate, eu duvido muito que ele iria deixar né, aqueles bichos, os afogadores matarem ele por conta disso, eu sei que é um motivo muito forte ela ter morrido né, pra ele, como ele se intitula pai dela, mesmo ele diz né, não a minha filha, vim procurar a minha filha, é um motivo muito forte pelo qual ele tava passando ali pra querer realmente morrer, mas eu acho que não cara, o Geralt não morreu naquela cena, pode ser até que The Witcher 4 inicie né, com ela voltando e matando aqueles afogadores pra salvar o Geralt, porque não né, ela aparecia ali bem na hora que ele tá meio que já aceitando a morte, ela aparece, mata Geralt e salva ele, então cara, a gente sabe que a Ciri é um personagem muito overpower e com certeza ela tem o potencial de voltar né, dessa situação difícil que ela passou, então eu duvido muito que ela morreu, essa é a minha opinião, beleza? Então galera é isso, vídeo aí sobre o futuro né, do motivo pelo qual eu acredito que a Ciri está vivassa nesse final de The Witcher 3, um final que a gente fala que é um final ruim, depois vou trazer aí mais vídeos falando sobre os outros finais do jogo, certo? Então é isso aí galera, vou ficando por aqui, conto muito com o apoio de vocês, se curtiu o vídeo já sabe, deixa aí embaixo o seu gostei que ajuda muito o crescimento do canal, e caso você tenha gostado e ainda não está aqui, se inscreve aí, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá, valeu, falou e sia!